Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, Toda Mulher, Toda Mulher. No Toda Mulher de hoje, peço licença a você para fazer uma citação do trecho da música Cor de Rosa Choque, da nossa talentosa Rita Lee. Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. E é verdade, não que sejamos esquisitas, pelo menos assim penso eu, mas que todo mês sangramos, sim, é verdade. Menstruação, processo natural do corpo feminino, faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Mas, para muitas mulheres, esse período pode significar uma verdadeira tortura. Cólicas intensas, hemorragias, dores de cabeça, inchaço abdominal, um forte desconforto e tantos outros sintomas. Mas, quantas vezes nós, mulheres, já ouvimos dizer que é normal termos dores menstruais intensas? Essa é a grande questão. Esses sintomas podem ser indícios de uma doença chamada de endometriose, mais frequente entre mulheres entre 25 a 35 anos de idade. A endometriose afeta pelo menos 10% da população feminina brasileira, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E pode chegar a 15% entre as mulheres de todo o mundo. A doença, embora seja comum, ainda é pouco conhecida e costuma demorar a ser diagnosticada, cerca de 8 anos após o aparecimento dos primeiros sintomas. Endometriose, qual a causa, os sintomas, tratamento e como promover a conscientização dessa doença que atinge tantas mulheres, é o tema do Toda Mulher de hoje. Para conversar comigo, eu recebo o Dr. Marco Aurélio Pinho de Oliveira, chefe do Serviço de Ginecologia e do Ambulatório de Endometriose do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A jornalista Andréia Brígida Almeida da Silva, há 9 anos, desde que descobriu que tinha endometriose, começou a se preocupar em falar da doença para outras pessoas, em especial para as mulheres. Segundo ela, nunca tinha ouvido falar essa palavra, endometriose. Dr. Tiago Dantas, médico do Ambulatório de Endometriose do Hospital Universitário Pedro Ernesto e especialista em endoscopia ginecológica. Olá, primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui no programa Toda Mulher. Agradeço vocês tirarem o tempo dessa vida corrida de vocês para falar, para trocar e para conscientizar sobre essa doença que a gente viu através dos números que é tão comum, porém, falta conhecimento, principalmente das mulheres. Dr. Tiago, Dr. Marcos, Andréia, sejam muito bem-vindos e obrigada. O que de fato é a endometriose? A endometriose é um termo um pouco feio, mas se a gente pensar que ose é a doença e endométrio é o tecido normal que recolhe o útero por dentro, então, endometriose seria a doença do endométrio. Esse tecido, toda doença vem desse tecido. Só que o endométrio, ele é normal dentro do útero, é o local habitual dele. Quando esse tecido, esse endométrio, está fora do útero, ou seja, principalmente ali, atingindo os ovários, as tubas e outros órgãos dentro da barriga, Então, esse tecido localizado fora do útero, a gente chama de endometriose. São esses focos de endométrio fora do útero. Quais são as causas dessa doença? Existe uma causa? Existe uma predisposição genética? Existe esse mapeamento, Dr. Tiago? É sempre fantástico poder falar, esclarecer mais sobre endometriose. É uma coisa que a gente gosta muito, né, Marco? De falar sobre isso, divulgar e tentar conscientizar mais. Então, o que causa? Você tem diversas teorias para o desenvolvimento da endometriose. A mais comum, mais frequente, é que a mulher, quando menstrua, e o Marco falou sobre esse tecido que cresce dentro do útero, ele sai pela vagina, ele segue o caminho normal dele, né, a mulher não engravidou, aquele tecido que cresceu é eliminado pelo útero. Também é muito comum as mulheres voltarem esse tecido pela trompa. É comum, isso acontece com muita frequência. Se todas não conseguissem resolver esse tecido que volta pela trompa, todo mundo teria endometriose, mas na verdade não. Como você falou, 10%, 15% vão ter. Então, primeiro, precisa ter, esse tecido precisa chegar até lá dentro da barriga. E uma teoria muito aceita é que o refluxo da menstruação, talvez seja uma das principais. E aí, vários mecanismos vão interagir para que esse sangue, esse tecido que voltou, que ele consiga driblar o sistema de limpeza da mulher, que ele consiga produzir meios de ficar em cima de estruturas do ovário, do tecido que reveste dentro da barriga, por exemplo. Algumas vão ter no intestino, do intestino. Então, que ele consiga, ficando nesse tecido, ele consiga se estabelecer. Isso é, ele vai criar vasos de sangue para poder se nutrir. Ele vai conseguir liberar mediadores que vão driblar o sistema de defesa da mulher, aquele sistema que vai fazer a limpeza. E que ele consiga, a cada menstruação da mulher, ele vai menstruar também naquele foco. Isso levando ao principal sintoma que a gente vai poder falar depois, que é a dor. Então, esse era o principal fator. Agora, todo mundo vai acontecer isso? Não. 10%. Existe uma predisposição genética? Sim. Mulheres de primeiro grau, que têm parentes de primeiro grau, têm maior risco de tendometriose. Todas vão ter, não. Mas é muito comum você encontrar. Além disso, alguns outros fatores vão ajudar. Mulheres que têm fluxo muito intenso. Quanto mais você bota para fora, mais volta. mulheres que têm algum problema no desenvolvimento dos órgãos reprodutores. Alguma coisa que obstrua esse sangue a seguir o caminho normal. Se você exerce um efeito de bloqueio, mais sangue vai voltar. Então, mulheres que têm problemas no desenvolvimento do órgão genital normal vão ter mais risco de endometriose. Hoje em dia, a mulher é bombardeada por diversos fatores. Hormônio na alimentação, pesticidas que vão exercer efeitos como se fossem estrogênio no corpo dela. Então, você tem um agrotóxico, você tem pesticidas, você tem hormônio na água que a gente bebe, que não consegue ser depurada pelos sistemas normais. Então, a mulher acaba sendo exposta a diversas fontes de estrogênio que também vão favorecer o desenvolvimento de endometriose. Além dessas questões, que eu acho isso que é relevante, também o comportamento da mulher hoje em dia. Porque tem essas questões que você colocou, que a gente não tem controle, nem o ambiente, mas tem a questão da gravidez também. A gente sabe, você vê que o Thiago colocou que a questão da mulher menstruar muito. Ela menstrua muito porque também não está grávida. Então, você adiar a gravidez mais tardiamente, significa o quê? Que a mulher vai ter mais meninações. Então, isso depende dela, né, Thiago? Assim, tem essa questão ambiental, que a gente não tem controle, mas tem a questão individual também, que a mulher está adiando muito a gravidez, que antigamente elas engravitavam mais cedo e mais vezes. Com isso, menos menstruações. Porque está grávida, porque está amamentando. É uma coisa da mulher mais moderna hoje em dia, onde ela, a própria dinâmica da vida, ela trabalha, ela tem mais presença no mercado de trabalho, ela trabalha mais, ela, muitas vezes, é a principal provedora do lar, muitas vezes, e ela vai postergando a gravidez, né? Antigamente se engravidava muito cedo e tinham vários filhos em sequência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela pós-terga a gravidez para que ela possa trabalhar, se estabelecer e aí sim, seguir o sonho da maternidade. E aí, muitas vezes, nessa hora que ela vai tentar exercer esse sonho dela, a doença já se agravou e aí ela precisa de muito cuidado. É uma linha, pelo que eu percebo, muito tênue, né? Da questão de até que ponto, porque são sintomas relativamente normais que a gente sabe que vai ter quando vai menstruar, só que o que diferencia é a intensidade, né? Talvez umas mais, outras menos. Aí, eu queria saber da Andréia, né? Como eu citei no começo, que descobriu recente, há nove anos atrás, tendo em vista que o diagnóstico da doença, ele é bastante lento, pode chegar até oito anos depois do aparecimento dos primeiros indícios. Como foi para você? Como que você descobriu? Como que você percebeu que não? Essa cólica não está normal, esses sintomas mensais estão além da menstruação. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e até mesmo, em especial, agradeço a presença do doutor Thiago e do doutor Marco. São médicos maravilhosos. Então, eu, na verdade, eu sempre tive muita cólica menstrual, desde adolescente, desde os meus 14, 15 anos, toda vez que eu ficava menstruada, para mim era uma tortura. E com o passar dos anos, a gente sempre escutava assim, eu escutava muito a minha avó falar que quando eu ficasse adulta, quando eu casasse, quando a gente tem filho, a gente vai ficar bem, a dor vai passar, só que o tempo foi passando e, na verdade, as minhas cólicas, elas só foram piorando, a ponto de eu tomar uma caixa quase de anti-inflamatório num mês, a ponto de eu parar muitas vezes no pronto-socorro, ter que ficar no soro, tomar medicamentos mais fortes, por conta das minhas dores. eram cólicas muito, muito fortes, que me deixavam de cama, dores no corpo, fadiga, dor aqui na pola do meu barco, a de água para as minhas pernas. E eu posso te dizer com muita segurança que foram quase 15 anos sofrendo com essas dores. E você nunca tinha ouvido falar em endometriose que talvez isso pudesse ser uma doença? Não, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar, inclusive, assim, todas as vezes que eu procurava, que eu ia ginecologista, eu sempre relatava a intensidade das minhas dores, como eu ficava de cama, como às vezes eu faltava até o trabalho. E, bom, a resposta que eu tinha, né, é que isso era TPM, era tensão pré-menstrual, e eu geralmente tomava um medicamento, né, que era recitado, ou até mesmo uma fórmula, né, que eu mandava fazer, só que, sinceramente, parecia que eu estava bebendo água, nunca fez efeito nenhum. E aí, depois de todos esses danos, essa mesma médica ginecologista descobriu que eu tinha um mioma de quase 10 centímetros, e aí disse que eu tinha que operar, que eu tinha que retirar esse mioma. Foi quando ela me encaminhou para um médico, e esse médico, conversando comigo, me fez muitas perguntas, e antes de adiantar a minha cirurgia, ele me perguntou se eu tinha muita cólica menstrual. E aí eu comecei a falar para ele tudo, tudo, tudo que eu sentia. E aí ele resolveu me investigar. Graças a Deus, né, eu fui parar nas mãos de um médico, que é o doutor Claudio Moura, que os doutores aqui conhecem, e foi o doutor Claudio Moura que descumpriu que eu tinha endometriose. Desculpa te cortar, vou ter que ir para o intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar justamente nesse ponto. O Toda Mulher vai para o intervalo rapidinho. Se eu fosse você, eu não saía daí. Endometriose. Quais as causas, os sintomas, tratamento, e como promover a conscientização dessa doença que atinge tantas mulheres, é o tema do Toda Mulher de hoje. Toda Mulher. 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 Tchau, tchau